Atos de Deus na pandemia. Devocional de hoje, confiar e descansar. Textos bíblicos, Provérbios 3, de 1 a 7 e Salmo 37, verso 7. E assim diz a palavra de Deus. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio a seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Salmo 37, 7 diz, Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descansar. Isso nunca foi tão obrigatório em nossas vidas. Ultimamente fomos aconselhados e quase que debaixo da lei, ordenados a fechar nossas portas e ali ficarmos. É um bom conselho, já que a invisibilidade do inimigo e a imprevisibilidade de o encontrarmos é real. Nosso problema, o coronavírus, não o podemos ver. Nos resta então descansar e no descanso ficarmos seguros. Descansar é muito difícil para nós. Tudo é muito imediato em nossas vidas. Devemos estar correndo quase o tempo todo para dar conta de tantas responsabilidades. No meio de tantos deveres e realizações e planos já feitos, às vezes nos esquecemos que não estamos no controle. Que não somos nós que realizamos ou efetuamos as coisas, mas Deus é quem opera em nós tanto querer quanto realizar. E ao descansar nele, fazemos todas as coisas. Aprendi essa soberania e planos de Deus no meio da pandemia, ao ter toda a minha formatura planejada para mais tarde e só mais tarde trabalhar. Mas Deus não pensava assim. No meio do caos do coronavírus, eu me graduei, não somente para o meu aprendizado, mas para ajudar. Ajudar os pacientes, mas também ajudar irmãos em necessidades. Há pessoas, irmãos, de nossa igreja que precisam de nós. Precisam de uma palavra, o mesmo, de nosso dinheiro, ou sobrando ou não. Mas eles precisam ser ajudados. Cuidar uns dos outros é algo que precisamos fazer, porque nós somos igreja. Gente que cuida de gente. E descansando nele, ele suple todas as nossas necessidades. Como diz a palavra, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Uma música que tenho escutado e que tenho falado ao meu coração nesses tempos é Forte como um Menino, do Grupo Prisma Brasil. Um trecho da música diz assim, Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta, se estou só. Espada, empunho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Quer dizer, mesmo por dentro sendo muitas vezes fraco, mas em Deus somos fortalecidos e revestidos da sua armadura e descansando em suas promessas, prosseguimos fazendo a sua vontade até que ele venha. O devocional de hoje foi escrito pelo Bebeto, que é hoje médico, que teve que graduar-se no meio da pandemia, esperava formar-se só mais tarde, trabalhar só mais tarde, teve que se formar, graduar-se e estar na ativa ajudando as pessoas como médico, lá na cidade de José de Freitas. Então vamos orar nesse dia? Orar para que aprendamos a descansar no Senhor, a entender que os planos são muito bons, mas é Deus quem os executa. Orar para que deixemos os planos nas mãos do Senhor. orar para que as mudanças, as tempestades, não tragam ansiedade e angústia, mas que possamos aprender a descansar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua família.